Olá amigos, recebemos agora no Estúdio Show Livre uma banda diferente de tudo que você conhece. Com vocês, Verônica Decide Morrer. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, na sua saciedade me enxiga, nos filhos de qualquer lugar. Corre enquanto eu já estou longe, a conta eu deixei pra você pagar, dorme na cidade me enxiga, nos filhos de qualquer lugar. Quando na noite a rua você for a procurar, te desejo realizar, abra bem os seus olhos, voa suger na rua, você também pode vacilar. Quando na noite a rua você for a procurar, te desejo realizar, abra bem os seus olhos, voa suger na rua, você também pode vacilar. É lá que moram os seus dedos, o dono dos brinquedos, pra te satisfazer. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, nas ruas da cidade me enxiga, em sinas de qualquer lugar. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, na sua saciedade me enxiga, nos filhos de qualquer lugar. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, nas ruas da cidade me enxiga. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, nas ruas da cidade me enxiga, nos filhos de qualquer lugar. Corre enquanto eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, nas ruas da cidade me enxiga, nos filhos de qualquer lugar. Corre enquanto eu quero, babyvi, os seus sonhos são Skills da Catóky. Eu quero, baby, os seus sonhos vão rir, nas ruas da cidade me enxiga, nas ruas da cidade me enxiga, na sua casa e na sua casa e na sua casa te Bicha, invejosa Eu tô descendo, eu tô na rua E a lata continua mil Quero chegar na glória Antes de você Encontrar com ele Você pegou o meu telefone Sem eu perceber Ligou pra ele mais uma vez Desmarcou e achou Que a gente ia fazer Que a gente ia fazer Eu não confio em você Não confio em você Eu não confio em você Sua Bicha, invejosa Eu não confio em você Não confio em você Eu não confio em você Sua despejosa Você pegou o meu telefone Se eu perceber Ligou pra ele mais de uma vez Se desmarcou a viagem Que a gente ia fazer Que a gente ia fazer Eu não confio em você Não confio em você Eu não confio em você Sua despejosa Eu não confio em você Não confio em você Eu não confio em você Sua despejosa Eu não confio você Eu não confio você Eu não confio você Eu vou te beijar Eu não confio você Eu não confio você Eu não confio você Tua luz que beijar Eu não confio você Eu não confio você Tua luz que beijar Eu não confio você Eu não confio você Eu não confio você Tua luz que beijar Não! Ai, isso é sozinha! Será que vai lembrar? Será que vai lembrar? Será que vai lembrar? Será que vai recortar? Aquela troca de sorrisos Se meus saltos assustarem Chegue pra cá E se minha maquiagem forrar É só me deixar Vai me desvendar Você não tem o que temer Homem e mulher pra você De repente descobri Abismo e chão dentro de mim Se meus saltos assustarem Chegue pra cá E se minha maquiagem forrar É só me deixar Vai me desvendar Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Baby, dance, dance Vai me desvendar Lady, cromada Lady, cromada Ela é O que ela fecha A gata não é fecha Lady, cromada Pra garantir a noite O que é certo A gata não é fecha Ela é a rainha dessa tela Vamos se acabar Até no carinho Fica eterno E quando passa por lá Ela não curte ou coma nela Se for vivida ela não quer Ela só gosta de orgia Que hoje em quatro tá de boa O que ela é O que ela fecha A gata não é fecha Ela é Lady, cromada Ah Ah A gata não é fecha Que que estava com a quer Roubou a boa tentadoria O babaca do coroa O que ela é O que ela fecha A gata não é fecha Lady, cromada Lady, cromada O que ela é O que ela fecha A gata não é fecha Lady, cromada 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 Delícia. É isso aí, meus amigos. Verônica decide morrer detonando tudo aqui no Show Livre. Salve, salve, meninos e meninas. Sejam bem-vindos ao Show Livre. De volta, né? De volta. A primeira vez que vocês estiveram aqui... O Petit Moçou. O que mudou? Eu vi que os figurinos estão bem legais agora. Quem que deseja? Eu só dei uma platinada no cabelo, mas está tudo tranquilo. Uau, ficou ótimo. E esses figurinos, hein, Verônica? De quem é? Então, do meu amigo maravilhoso, Gustavo de Carvalho. A gente veste alguns amigos hoje. A gente tem amigos incríveis, como Gustavo de Carvalho, Fábio Cauales, Peças de Wade e Silveiro. Então, esses casamentos. Esses casamentos. Que legal. Eu estou vendo que mudou um pouquinho a formação da banda, não? Não é. É vero. Essa que é a nova aquisição, esse boy. Mudou. A gente está com o João, que é um músico paulista. Toca na Flamingo também, que é o antigo Star 61, com o Flaviano. Já participou de vários projetos. E tem o Alan também, que é o nosso tecladista, que gravou o disco. Da outra vez ele não pôde vir dessa vez. E o Alan também tem um projeto, que é o Zamba, que é um projeto incrível de música instrumental. Quem quiser conhecer o projeto dos meninos, tem o Flamingo e o Zamba. E são nossos grandes amigos aqui também, em São Paulo. O Alan é o primeiro cara que eu conheci em São Paulo, quando eu vim em 2011. É o meu primeiro amigo. Espero que a gente seja assim. O culpado, o culpado de tudo. O culpado. O que mudou também é que vocês estão com o primeiro álbum quase pronto. Como é que está a produção? Como é que foi a história desse primeiro álbum? Quem conta? Então, a gente já está com o primeiro álbum todo pronto, disponível nas plataformas. Inclusive, estamos agora com o vídeo super lançado, agora recentemente lançado, que lançamos em junho, que é um dos nossos clipes de uma das músicas, feito o Haikai. Quem produziu, Verônica? Foi o Cassim, é isso? O CD? É porque essa história eu tenho que explicar, porque todo mundo confunde. O Cassim produziu o Solvênz, mas todo mundo é amigo, o Solvênz e Verônica. E a gente morava no Rio, e estavam faltando algumas músicas para terminar o disco. E ele disponibilizou o estúdio, que todo mundo entende. O Cassim fez uma guitarrinha em uma música também. Foi esse o Rock's Music que a gente abriu. Mas ele não tem nada a ver com produção. Ele só cedeu o estúdio. É, ele só ajudou tudo o que faltava. Aliás, o Rock's Music, o clipe saiu bem antes do álbum, mas já é a mesma gravação? Eu acho que mudou um pouco. Acho que a gente deu uma... Porque lançou naquela época com Bicho Invejosa, aí a gente mudou a mix. A gente está em uma plataforma nova agora, que é a BDG. Tem um disco lá para escutar, a plataforma BDG da UOL, do João. UOL, quero ver, quero ouvir, quero ouvir. Tem coisa ralando. Estou com a ideia de lançar dois singles esse ano. A gente vai até tocar uma música nova hoje. Opa, quero ouvir também. Estão cheios de novidades. Isso. E, Verônica, vocês se estabeleceram em São Paulo já há quanto tempo? Então, a gente já está há dois anos e algumas coisinhas, não é? Quase três anos. Quase três anos já, não é? Antes de vir para cá, a gente deu um rolé pelo Rio. Foi, a gente gravou. Passou um tempo lá, fez uma história, movimentou bem e depois veio para São Paulo. E por que São Paulo assim? Então, Fortaleza... Não tem como a gente continuar em Fortaleza, porque, na hora, tudo acaba miando. Isso. A gente fez também muita coisa lá por lá, pelo Ceará. Inclusive, não somente em Fortaleza, porque a gente é uma banda que começou no interior e depois que a gente veio para Fortaleza, que é a nossa cidade natal. Então, eu acho que, como tudo mesmo, como todo percurso, a gente tem que ir... O destino é só para acabar. E a ideia... Que legal. Eu vou mandar um recado para quem está assistindo. Se você quiser mandar um salve ou fazer uma pergunta para a Verônica Decide Morrer, pode fazer isso através do Twitter ou do Facebook. É só colocar arroba showlivre que você fala com a gente. Vamos de música? Bora. Bora. Eu não vou acabar. Eu vou passar! Isso. Isso. Teste. Isso. É isso. Mãe. Tudo é apenas questão de tempo Vai ter o jeito e livrar de você Eu fui fraco e me deixei levar Mais uma vez Eu fui o único a voltar Tudo é apenas questão de tempo Vai ter o jeito e livrar de você Eu fui fraco e me deixei levar Eu fui o único a voltar Como uma foto esquecida Num diário bofado Dentro de mim Estão as mentiras do passado As mentiras dos meus pais Dentro de mim E de você Nossos destinos foram tragados Nossos móveis você empenhou O plano era não se envolver Mas tudo é apenas questão de tempo Vai ter o jeito e livrar de você Eu fui fraco e me deixei levar Eu fui o único a voltar Como uma foto esquecida No diário bofado Dentro de mim Estão as mentiras do passado Estão as mentiras dos meus pais Vem frio de mim Estão as mentiras dos meus pais E de você E de você E de você De você Estão as mentiras dos meus pais E de você Estão as mentiras dos meus pais Estão as mentiras dos meus pais Estão as mentiras dos meus pais E de você Estão as mentiras dos meus pais E de você De você A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE HÁ? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE HÁ? CIDADE NO BRASIL O QUE HÁ? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De suas ideias estúpidas Seus comentários de dever Ela não quer explicar Nem tentar entender Nada sobre Lula tem uma arma A bondada pra Lula tem uma arma A bondada pra você A bondada pra você A bondada pra você Te encontrei Me matei Lá no norte Eu sei agora vai saber Como cuidar de você Você fugiu do óbvio Eu sei que me induz a fé Seu sonho se te matei Eu sei Você diz que por dentro está morto Mas seu corpo não larga do óbvio Só estamos ligados Eu sei que me induz a fé Eu sei que me induz a fé E o seu dor Se te matei Matei Eu sei que me induz a fé Eu sei que me induz a fé Te matei Te marquei E eu sei que me induz a fé Verônica decide morrer ao vivo aqui no Estúdio Show Livre Lembrando vocês, meus ouvintes, que logo menos Essa apresentação aqui estará em todas as plataformas digitais Para você ouvir quantas vezes você quiser O que vocês tomaram? Jonas e Verônica estão cantando muito Overdose de amor Léo, Vlad, João, eu esqueci seu nome Muito, é um upgrade aqui na banda Está todo mundo tocando muito, que bacana isso Ver a evolução de vocês do Show Livre Day para hoje Olha, maravilha É, muito bacana Tem vários salves aqui, algumas perguntinhas O Ricardo Augusto fala Gostaria de saber qual é o preço que se paga Por se ter um visual tão autêntico E músicas tão avançadas No cenário musical atual Ai, o preço que se paga, baby Ai, nós somos uma banda que Quando saímos de Fortaleza Já pagamos o primeiro preço Quando a gente veio para essa cidade Que nos recebeu de braços abertos Eu acho que esses visuais que você fala Essa imagem que a banda construiu Isso tudo é fruto de parcerias incríveis E de... Ah, e são parcerias mesmo São coisas naturais, fluídas Que a vida nos presenteou Pelo fato de termos pagado o preço Você não sabe também o perrengue que é Para viver aqui nessa cidade Então, é ir É ir Virônica, o rock é muito careta Nessa questão de gênero Como é que vocês são recebidos Nos lugares, com as outras bandas? Bom, aquela que acha ruim Vai receber uma mãozada Estou brincando O rock tem se caretado Acho que o Brasil tem se caretado A gente tem vivido um momento crucial Que a gente se encontra Numa posição de frente Então, assim, a gente chega com essa força Com essa disposição A realmente fazer aquilo Que até eu brinco, falo muito Que é fazer os discípulos, sabe? Acho que o nosso rock and roll A nossa forma forte de chegar A nossa mensagem que é passada É justamente para acordar esse povo Porque está tudo errado Tem gente morrendo O Brasil está dessa forma Que tem golpista no poder Então está tudo errado Então a gente vai ter que mobilizar esse povo Ter que mexer nesse povo Porque esse povo tem que se levantar Tem que ir para a guerra Então a gente tem que chegar no rock and roll Com força, de verdade Que legal Você quer falar alguma coisa, Léo? Quero Eu ouvi que você estava ansioso aí Você sabe o que quer falar Você sempre quer falar, né? Fala bem pouquinho, Bici Fala bem pouquinho Alguma coisa desse preço a se pagar, assim, sabe? Fala no microfone, Léo Às vezes a gente vai tocar num lugar A gente chega e os caras olham torto mesmo Fica aquela coisa Pô, meu monte de viado tocando rock Só que aí quando a gente bota pra fuder Aí os caras, pô, é isso aí Só que aí aconteceu uma coisa essa semana Entrou um cara no evento Do show Livre Day, né? E aí ele, tipo, falou Xingou a banda, assim Falou umas coisas Ah, a banda de Traveco, não sei o que lá e tal Então tem essas coisas, assim Tipo, ter um visual Mandar um som Mandar uma ideia, sabe? Porque, tipo Ofende, né? Às vezes E eu não sei se é o que Mas é louco isso, né? Porque o rock O rock sempre teve O viado do rock Desde o Little Richard O menino sempre teve presente Sempre É, o Little Richard Pá, sabe? Tipo, desde a primeira Da era de ouro do rock E, tipo assim E sendo bicho ou não, sabe? Mas, tipo, é uma questão de você ser quem você é, entendeu? Então no rock and roll Acho que ele Representa mais isso Ah, tu quer, tipo, ser o Didi Allen, entendeu? Não pode ser Então o rock and roll é isso, né? Então tem gente que não entende E vai ser assim Acho que o rock é um padrão É um modelo Que o cara tem que ter o cabelo grande Que ele tem que Tocar aquele giz Que ele tem não sei o que Foi um padrão que foi se estabelecendo, né? É, como todo equívoco, né? Como todo equívoco Pois, um recado pra esse Esse dito Vai ter trans no rock sim Sim Vai ter trans no rap sim Vai ter bicha preta falando Vai ter viado falando Vai ter LGBT falando Vai ter todo mundo falando Porque a gente tá num momento Crucial, Didi Sim Então Se ele se espanta com Ah, querido E assim, não só vocês Eu acho engraçado Às vezes Falar, pô, você é negão Você faz rock Mas sempre teve negão no rock, cara Pô, caralho Tipo, o quê? Como assim? Os caras que inventaram o rock and roll Mas é engraçado Como foi se estabelecendo Como uma coisa assim De branca E macho E é uma coisa estranha, né? Os caras piram com o Jonathan Às vezes também Por causa da performance do Jonathan Pô, o cara é uma viadagem e tal Que tá tocando rock Até canta direito Mas fica aquele negócio de calcinha Até canta direito Porque é do Ceará É As pessoas se colocam numa redoma, né? Sai da bolha, hein, man Sai da bolha Yes Ó, ó só O Júlio Vieira fala aqui Leo Breedlove Para presidente Ah, mas ganha Pense As bandas iam curtir As bandas iam gostar, né? Tinha de desviar a verba para as bandas, né? Pô O Henrique Marques fala Aê, dale Ceará E mandou um coração Ah, que delícia Um beijo para todo o Ceará A gente está morrendo de saudade Região do Cariri também, ó Beijo a toda essa galera aí Pô Faz tempo que a gente não vai O Daniel Souza fala Pergunta É Fala aqui Uma pergunta Essa materialidade estética Tem relação com Olha só Com o conceito de monstruosidade Meninas Sei lá Me vem à memória A narrativa de Alan Paul Também, também Ou apenas quero Ou Nadificação do gênero Nossa Também, também Também é tudo isso, né? É tudo, é Alan Paul Eu não entendi nada, mas eu gostei Mas quanto a essa questão Eu acho que é importante falar Essa questão da zoologização, entendeu? Então a gente vem A gente coloca mesmo assim Se parece como a gente é visto na rua Exatamente Sim E é assim para comprar o pão, tá, baby? É assim para comprar o pão Olha que legal Natural E, Verônica Vieram várias trans aqui E a maioria canta funk Outros estilos E você caiu no rock'n'roll E eu vejo que a banda tem várias influências aí, né? Disco punk Essa música high-kai Assim me remeteu a um Velvet Underground Tem uma... O que vocês estão ouvindo? O que influenciou vocês? Jonas ou Verônica? O que vocês querem? Poxa, a gente escutou muito Velvet Underground E o Galaxy 500 também Para fazer Feito high-kai E meio que a gente se vaziou nessas bandas Quem que escreve as letras, Jonas? Então, eu faço as músicas com o Léo Ele faz as bases E a gente faz as letras Com a Verônica Caramba, popa! Aí os três Os três, é o núcleo criativo Depois joga para a banda fazer arranjo A gente está tão junto sempre Tudo que acontece é compartilhado, é visto, sabe? A gente tem escrito coisas que tem vivenciado Visto coisas constantemente Então a gente fala disso nas nossas músicas E é muito coletivo sempre Ó, que legal Vocês são o Kate, Richard e o MacArthur Então, para completar, né? Que não dá para ser um do O Matheus Mendes fala aqui Quais as... Ah, massa! Já acabou Ele pergunta a mesma coisa aqui Quais as maiores influências da banda No campo... Ah, não! No campo da performance musical O que influenciou vocês visualmente Eu, particularmente, tenho um grande querido Que sou apaixonado Que é o Ney Que já vem bebendo os Giz e Croquetes, né? Sim Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por ele Quanto intérprete, como performer Então, assim, ah, mas tem tantos, né? Eu venho do teatro, então, assim É natural, assim, a gente já, sabe? Errar Porque esse aqui, o lugar, é o lugar sagrado, sabe? É o lugar onde a gente goza É o lugar onde a gente pode tudo É o lugar que ninguém pode me oprimir Então, aqui, há liberdade É, e acho que faz parte do show, né, Verônica? Porque, às vezes, as bandas de rock estão muito caretas também nesse sentido, né? É falta... É uma apresentação, não é um show, né? E vocês estão... Visualmente, tudo é um show completo, né? A Ana Rafaela fala Conheci vocês no dia do show Livre Day De lá para cá, virei muito fã Olha que legal O que mudou na vida de vocês de lá para cá? Eu casei e tive sete... Estou brincando A hora deu para a gente dar uma circulada legal A gente participou de festivais incríveis Festivais da temática LGBT Tivemos no Pará Tivemos em Fortaleza Abrindo um festival de cinema incrível Só com produções LGBT Olha Lançamos um videoclipe Aliás, vocês têm shows agora, né? Estamos comprando conversível preto Quero uma carona, hein? Vocês têm show agora, né? A gente tem sexta-feira amanhã A gente está no Estúdio Lâmina E no encerramento do... Eu acho que a Fan House está fechando as portas A Fan House É o último mês da Fan House E a gente vai botar... Vai fechar também? Está abaixo no sábado Isso, aí está terminando uma programação de encerramento E a gente vai tocar sábado Cara, vocês têm tudo a ver com a Fan House Sábado a gente vai dar com a Animália também É E aí, sábado no Fan House Sexta-feira no Estúdio Lâmina com... Com a Grupos do Papa Grupos do Papa Uma banda do Ouvidor Uma banda também Que a gente adora Ocupação Ó, legal A Teodora Charbel fala Que guitarra doida é essa que o Léo está usando? Manda um beijo na minha boca Eita A Teodora? É a Teodora A Teodora, ela é... A nossa bateria sub Porque a Vladia mora no Rio E a Vladia faz vários shows Mas ela trabalha lá também Quando ela não pode, a Teodora E essa guitarra é uma álomo É do Jonathan É o que eu usei no show do Solventes da outra vez E é do Catatau que trouxe essa guitarra Eu acho que do Texas É um cara chicano que faz Ela é do Jonathan E eu uso ela assim Você rouba do Jonathan Já que ele não toca nada mesmo? Meninos, meninas Considerações finais Tem algum recado? Quando sai o disco físico? Um recado para a rapaziada que está assistindo? A galera ficar ligada Que logo, logo está saindo A gente vai agora também já já Dar uma passeada aí Vai ter turnê Vai ter turnê agora pelo Sudeste Rio a gente vai matar a saudade Logo, logo Curitiba A gente vai ter o prazer de estar com a banda Todo mundo junto E é isso Acho que o recado é isso Vamos deixar de ser careta Pelo amor de Deus Vamos bombardear tudo com amor Acho que todo mundo está precisando de amor Seja no rock'n'roll Seja no funk Seja em qualquer vertente musical Falemos a verdade E sejamos verdadeiros Com certeza Vamos cuidar da gente Vamos cuidar das manas Vamos cuidar das... Enfim Sim Seja no rock'n'roll Bom, recado dado Obrigado, Verônica Obrigado, Jonas, Léo Todo mundo aí Vamos terminar com música, então Vamos Vou usar o último bordão das últimas semanas Ficou conhecido, né? Esse som é para quem diz que Trans ou gays Ou qualquer coisa Qualquer pessoa não pode tocar rock'n'roll Ah, é? Escuta essa, bonita Eu vou dançar no seu velório Bichar no seu caixão Fumar as suas flores E fofoco no salão Que você apareça Bati meu coração Te dei de tudo a minha vida Até o meu garfão Baby Por que você me deixou? Oh, baby Por que você me deixou assim? Porque você apareceu Partiu meu coração Te dei de tudo a minha vida Até o meu carrão Pois então, o outro eu nunca tinha feito isso Te dava uma pensão E sustentava o teu marido Baby Por que você me deixou? Oh, baby Por que você fugiu assim? Oh, baby Por que você apareceu? Bati o meu coração Gidei de tudo a minha vida até o meu carro Se fosse como o outro eu nunca tinha feito o fim Gidava o rapetão, gidava o teu marido Vem, vem, vem Porque você me deixou Vem, vem, vem Porque o seu vento surgiu assim Eu vou dançar Dançar o seu caixão Eu vou bichar Eu vou fumar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou bichar Eu vou fumar Eu vou fogo do salão Eu vou dançar Eu vou bichar Eu vou fumar Eu vou fogo do salão Por que você apareceu, partiu meu coração? Te deixou da minha vida até o meu carro Se fosse como o outro eu nunca tinha feito o fim Gidava o rapetão, gidava o teu marido Baby Por que você me deixou Baby O que você me deixou Eu vou rπό Desde o meu chão Eu vou bichar Eu vou bichar Eu vou lihat Eu vou bichar Dançar Eu vou pichar Eu vouinalzinho Eu vou beijar Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou fumar Com fogo no cabelo Essa vai pra todo radical, cristão, que ainda desconhece o que é o amor O meu testemunho se trava Eu ontem fui à igreja, e não vi nada, nada demais Sentado ouvindo um papo, de quem não sabe nada, nada demais Meu lado, Verônica, cobrava nossa felicidade Rei bonito, porque a gente não se vê mais tarde Minha cama é sua, e você já sabe onde me encontrar Montada todo dia, e nem a morte vai me desmontar Jogada, largada, olhos vermelhos, fecha a porta quando for sair Ei, bonito, não leva os comprimentos, tem a granada aqui Todos os dentes e louquentos esperam por mim Todos os dentes e louquentos esperam por mim Ô, Ads, eu vou no jogue o solmente Ei, por favor OhA, oh! Música O custo de um gato, de um gato de pedra, o homem O homem é o que você sabe, o homem é o que você sabe E aí O mundo é o espaço Dizendo isso é bobagem Deus mandou no prazo Dizendo isso é bobagem A própria palavra do Senhor diz Conhecereis a verdade E a verdade fuz e libertará Preparas para ante mim uma mesa Na presença dos meus inimigos E unges minha cabeça com o óleo E o meu cálice transborda E eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Mil cairão ao meu lado Dez mil amiguinhos Mas eu não serei Atentida! Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.